E o vencedor do drone é... Olá maltinha, daqui falo com o Alex e é hoje, é hoje que vamos finalmente sortear o drone para um de vocês. Ele encontra-se aqui, ainda fechado, à vossa espera e vamos a isso. Vamos pôr aqui a tombla a girar, tombla entre aspas, e ver quem é que sai este drone. Antes de sortear o drone queria dizer aqui duas, três coisinhas muito, muito, muito rápidas. Uma é agradecer a vossa participação, sem exceção. A outra é que fiquei muito sentido por os vossos comentários. Há comentários que me tocaram imenso porque demonstram que vocês estão aí desse lado. E a minha vontade genuína era oferecer um drone a cada um de vocês, mas como sabem isso não é possível. E a terceira coisa é que este não é um drone igual a um drone profissional. Isto é um drone brinquedo, portanto tem algumas limitações e por isso alguns desejos de vossos de explorar o país... Calma, eu não quero que danifiquem este drone logo na primeira vez. É um drone muito interessante, mas limitado, por isso a quem ganhar o drone se informe primeiro dos perigos e faça o máximo uso dele. Agora, vamos a isso. Vamos sortear o drone. Venham daí. Estamos aqui no vídeo onde tive os vossos comentários. Aqui estão cerca de 68 comentários. São estas 68 pessoas que vão se candidatar a este prémio. E aqui alguns, ok, pick a winner, pick a winner de todos os comentários do vídeo. E agora, malta? É carregar aqui e saberemos o vencedor. Vamos a isso? É agora ou nunca? E o vencedor do drone é... Armando Ferreira! O Armando Ferreira é o vencedor do drone do DJI Tello. O comentário dele foi este. Parabéns pelo marco atingido. A ganhar um Tello era para oferecer aos meus sobrinhos netos. Eu acho que foi um bom vencedor. Todos eram, mas parabéns Armando. És o grande vencedor do drone. Vou tentar entrar em contato contigo. Estou muito contente por ti e obrigado por estares desse lado. A todos os outros, continuamos juntos. O maior prémio que eu posso ter é a vossa companhia. E pronto, malta. Está feito. Parabéns Armando. Obrigado a todos pela participação. E até ao próximo vídeo. Tudo a correr bem. Uma boa semana para vocês. Vimos por aí. Até já. E aí E aí E aí